Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil É o que vocês vão perguntar, onde é que o cara tá agora, né? Olha aqui onde é que eu tô Luke Iscas Artificiais Galera, uma coisa que não foi dita claramente pra vocês Mas faz já uns 6 meses que eu tô fechado com a Luke aí Numa nova parceria do canal E a gente deixou aqui pra feira Pra ser o start, pra ser o início da divulgação Do canal Soulfish em Brasil com a Luke Nelson Nakamura Renan e tudo mais Então, chegamos finalmente A feira em São Paulo Eu vou cobrir a feira, eu vou fazer vídeos aqui com vocês Vou circular por outros estandes Então até eu quero saber de vocês Coloquem na descrição aí o que vocês querem ver da feira Querem ver isso, querem ver carretilha, querem ver barco Tem muita coisa de barco aqui Da parte de motores, motor elétrico e tal Então coloca aí embaixo o que vocês querem ver Que eu vou correr atrás disso pra vocês, beleza? Sem problema, vou ver todo mundo aqui Vou dar um pulo na Iara também Vou falar com o pessoal da Camalesma Então tá tudo certo, beleza? Fiquem ligados aí, eu vou cobrir a feira todos os dias Vou tentar postar todos os vídeos à noite Então hoje é dia 22, início da feira Agora são 1h30 da tarde A feira acabou de abrir E eu vou tentar postar todo dia, à noite eu vou tentar compilar esse material Sem muita edição, mas vou tentar fazer uma espécie de vlog aí pra vocês E colocar tudo que tá acontecendo aqui na feira Então todo dia à noite eu vou postar esse material pra vocês Hoje é quarta-feira 22, vou dar um geral aqui E aí depois, conforme vocês quiserem, algum material específico eu vou fazendo Olha, só tem figura aqui, só tem figura aí Segue o canal desse bicho aí, Instagram, do seu Instagram O Guia Mau, arroba o Guia Mau Esse bicho, vocês vão ver foto animal desse cara aí, beleza? Valeu! Galera, de cara não poderia ser diferente Vou mostrar pra vocês os dois lançamentos da Nelson Nakamura A gente já testou essa isca, a gente recebeu ela uns dois meses antes do lançamento agora E eu já testei ela, as duas no Robalo E foram muito bem Que é a Ipon Que é uma isca slow floating Ou seja, é uma isca que ela, dependendo do snap até e do líder Ela até desce um pouco ou ela fica estática, parada no lugar Então é muito legal pra procurar um peixe na estrutura E tem a Ishi Que é uma isca sinker Pesada Você arremessa, ela vai até o fundo E você trabalha com toques de ponta de vara Tweet, tweet Toque forte Você faz ela trabalhar Ela chega É engraçado, eu usei ela no Robalo Ela até parece um camarão saindo do fundo Muito bacana a isca Então pra vocês que estão esperando o lançamento Sabem aí que a gente está falando disso há um tempo na mídia Tá aí, ó Ishi, Ipon, Nelson Nakamura Beleza? Depois eu vou mostrar pra vocês outras coisas aqui Inclusive a foto do pai lá, ó Ah, o pai lá Vou mostrar pra vocês, ó Olha que bacana Aqui dentro na área comercial Tem uma foto de cada staff De cada influenciador com uma isca da sua área Então o pessoal aqui, ó Paulinho com o Robalo O Fernando Fischer No Tucunaré E assim vai Um por um E aí tem O Solto Fischer Brasil Tá aí também, ó Essa aí foi a bicuda que eu peguei lá no Juruena Tá aí com a Sará Sará 130 na boca Bem bacana O Vitão ali do lado Todo mundo aí, ó O Guilherme Bem legal Beleza, galera? Tá aí Esse aqui é o stand da Look E eu vou mostrar mais coisas pra vocês Tanto da Look Quanto de outras marcas Daqui a pouco aparece o Renan Aparece o Nelson aí E nós vamos trocar uma ideia Beleza? Valeu! Ei, se liga aqui, ó Parece que quebrou um garrafão de vinho, velho É só caco, mano Olha aí, ó Olha aí, ó A cara aqui, ó A cara aqui, ó Fala aí, meu Quem é tu aí? Mostra aí pro canal Solto Fischer Brasil Quem são os caras aí Se apresenta aí Murilo Parece que é a costeira Aí, ó Amarra, amarra Instagram? Fala aí, fala do Instagram, hein Pesca Costeira Galera, quem quiser pescar, roubá-lo Tá aqui, ó Esse é o bicho Fala aí Marcelo Oliveira, RJ Pesca Aí, ó Cariocas, meu Cariocas, cariocas Aqui, ó Mostra aí Aí, ó RJ Pesca A gente mostra o portfólio, né Claro Fala de ti aí Deixa de ser mentiroso Conhecido como Paulinho Raquel Gui aqui em Santos No litorado de São Paulo E também Gui na Represa da Rádio A Represa Billings Em São Bernardo do Campo Nas Traídas Vem conferir que é Nota 10 lá, hein Beleza A equipe aí é só de marketing Vendas, marketing Pescar, não sei, né Mas os caras são bons no marketing Nós estamos em rolar bem Nós estamos em rolar bem O Hugo já falei aí O Hugo é o Hugo Valeu Fala, galera Agora chegou Agora tá aqui Eu expliquei Mas quem desenvolve tá aqui Galera, eu vou pedir pra ele explicar Com detalhe Cada isca Passar pra vocês O trabalho delas, tá Eu já usei Já passei pra vocês mais ou menos Mas eu quero que o Renan Passe isso pra vocês Renan, faz favor aí Dá uma explicadinha Galera Aqui é a Ipon 80 Lançamento aqui da Trade É uma isca O diferencial dela É uma isca slow float Mas quase suspende Tanto é que nos testes A gente tava fazendo Eu pegava O Felipe, juro Colocava um snap Dois snaps a mais Assim Colocava um snap Só pra fazer o peso Virava suspende Aí você sabe É um slow float Muito slow Então é aquela situação Que o peixe tá muito manhoso Eu tava testando Lá em Tocantins O peixe vinha atrás da isca Não pegava Dá uma bicada Sentia que batia Não entrava Aí eu joguei ela assim Vinha, trabalhando Trabalhava, sentia tocar Eu trabalhava tipo o stick Assim no mesmo lugar Só que na minha água Ela ficava parada E trabalhando Parada Legal O peixe pegava Vinha e não aguentava E pegava Então é uma isca Que eu achei assim Em situações Ela vai se dar muito bem Legal Eu usei ela no roubado Tive a oportunidade De usar no roubado E é bem isso É legal É uma situação Que tem galhada A isca Para próxima da galhada E tu consegue Utilizar a maré E ficar com ela parada É muito legal É como o stick Faz a superfície É Massa, massa É isso daí É a vantagem Que você trabalha a isca Na área de ataque do peixe Que é perto do tronco Então ele se sente Mais a vontade De atacar Perto da zona De ataque dele Isso daí Provoca, né Fica lá Vamos fazer a Bora a isca Galera A isca Essa daqui É muito versátil O trabalho O trabalho dessa isca Eu nunca vi nada igual Assim A isca mais próxima Que eu vi É a própria Acurispo Que ela faz um trabalho Tweet-tweet, né Mas aqui é outro nível Aqui é outro nível Que se a pessoa for ver Ela tem até o mesmo peso Da Acurispo Só que por causa Da introdinâmica Desse formato Da cabecinha pra baixo Ela acaba indo mais fundo Você vem trabalhando Ela vem mais fundo E acaba com uma oportunidade Melhor Legal Então isso daí Ganha uma versatilidade Muito grande E esse detalhe Se vocês perceberem Aqui Ela tem Um detalhezinho Aqui no final Teve alguma ideia Pra isso específica? Esse detalhe aqui São dois detalhes Tá, Felipe? Esse detalhe primeiro Pra não deixar a isca Virar E além disso A garateia de trás É um pouco maior Então vai ser maior Como se fosse um dardo Imagina Um dardo na água O dardo vai evitar Dar aquela tombada Então evita da isca Dar aquela rodada E gravar a isca Evita, né Às vezes acontece Porque esse tipo de isca O trabalho dela Não, é E o trabalho dela Ele é bastante errático Então realmente É bom que ele tenha Uma linearidade Além disso Por ser sim Que você pode controlar A lâmina d'água Que você vai trabalhar a isca Eu tava pensando Um tocantins também Que eu testei muito lá Tinha um garco alga A isca vinha Igual a isca E acabou enroscando Um pouquinho Porque ela é um pouco Mas na hora que eu usei A isca Eu levantei a ponta Da vara Trabalhava De um toque Ela vinha um pouco Mais na superfície Então eu pegava algo Então é muito versátil Então tá aí galera As cores São os lançamentos Pra trade show Desse ano Eu usei Eu fiquei de cara Eu mandei no grupo Do WhatsApp Falei cara Mandei pro Jefferson Falei meu É animal O trabalho é muito diferente Eu até achei parecido Com o trabalho Até num camarão Depende de onde você parte Ela dá aquela Pulada Achei muito legal Eu quero tentar Pindoucai ali agora Jogar com uma linha Peininha Deixar chegar Pindoucai pro roubar Eu pensei em fazer isso Só que onde eu tava Era muita galhada A gente tinha um curto espaço De tempo Pra pegar o roubar Naquele dia E eu não consegui fazer isso Mas a ideia é boa A ideia é muito legal E aqui ó Olha a ponta aí A isca assim Pra baixo Fulhando E aqui ó Meu pai Que é o mais suspende Assim Massa Massa Beleza galera Vamos liberar aqui o Renan Que o Renan é astro né Bicho Astro Eu tô aqui Marquei hora Come Depois tem que arrumar com o Nelson Vai ser difícil Aí ó Mais difícil com ele Beleza Valeu Vamos lá Tamo aí galera Só chegar Valeu Eu não vou atrapalhar o mestre Deixar o mestre trabalhar Esse entende hein Hein Vitor Aquele li manja né Não Bicho desenvolveu Manja pouco Eu tava conversando com teu irmão aqui Cara Essa isxi Ela ficou Sensacional Ao extremo Assim Ela Ela A curisco Que é uma isca consagradíssima Ela Parece que ela passou a curisco Assim É Essa isca ficou muito animal Ela foi projetada Não Animal Ó Porro balo Gurizada Eu tô com naré Essa aqui Eu não testei na traíra ainda Vamos ver Agora na temporada Eu vou meter na boca da traíra Só ver A ipon Suspending Então A traíra Quando ela tiver manhosa Vem com a isca parando Na estrutura Nada que parar Já é Gosta pouco a traíra Beleza galera Valeu É Matente Então a matéria-prima É Feio demais Boa E com isso Paratio Deixou mais acessível Aí Gurizada Estamos aqui no Estande na Baruri Agora Por que eu tenho carro Com essa porra? Caralho Isso é feio demais Tá no canal Soulfish em Brasil Isso é pra poucos Hein Vitor Vou mostrar aqui O Nelson e o Renan Estão fazendo Os arremessos Agora Mostrando pro pessoal Aqui explicando Tão com o X4 Com o X4 com o X8 E no meio dele Tem uma marcação Tá Ele é pintado O que é isso Possibiliza O pescador Coloca 100 metros Em uma carretilha Chegou naquela marcação Corta e coloca Os outros 100 metros Em outra carretilha Então com um bolo de linha Você consegue avantecer Duas carretilhas Se puder Eu agradeço E essa aqui amarela São oito filhos Oito filamentos Ok No multifilamento O negócio é o seguinte Se a gente pegar O microfone Ela é totalmente irregular E também Não está no dinheiro Porque o software O que ele está dizendo Vai conseguir fazer o arremesso Ok Não é a força Que tem que jogar A força Na verdade De pouca força Vai fazer a primeira vez Gravar E fazer o arremesso E fazer o arremesso Esse é o arremesso O arremesso É o ato de carregamento Desclarar O power da vara É Isso é a mesma coisa No Uber Aircast Que é o arremesso Por cima da cabeça Quando vamos fazer O arremesso Por cima da cabeça Tem gente Que joga para trás Depois de trás para frente Aqui a gente Só está usando a força Se eu fizer aqui Tum Eu estou usando a força E fazer mil arremessos Desclar Estava cansando o braço Tá O braço foi mais surpresa Peraí do dia Não é Então qual é o nosso Pitch Primeiro A carretilha A carretilha a gente não arremessa Do jeito que ela se apresenta É É 24 pontos Existe cada vez 24 pontos 30 30 30 140 Mas nós 145 Eu estou melhor No ponto mais alto O que eu estou São 24 pontos A carretilha a gente É O melhor Carbola A nossa parede São Carbola Mas o melhor Carbola Não quer ser Desclarar mais Distante O melhor Carbola É E aí Vamos voltar Para a pistanha Da Luke Agora O mestre Jefferson Da Nakamura Jefferson Que Achou o pupilo Aqui Lá pela internet Falou Vem Vem cá Que tu é Nós Vem cá Que tu é Nós Não O Jeff Faz toda a parte De marketing Da Luke Um cara Estranamente empenhado E Está Observando Muito Essas novas tendências De YouTube Mídias Mídias Paralelas E Alternativas Então É bacana Para vocês Que estão Produzindo Material Também Continuar Produzindo Que Esse é um mercado Que na minha opinião Vai crescer muito Então As redes sociais Estão muito fortes Acho que vai aumentar Muito E esse é o cara Da Luke E tem Inúmeros aí Que estão Procurando Olhando Pessoas Que estão Produzindo Material bacana Então Produzam Não desistam O YouTube É forte O Instagram É forte O Facebook É forte Tem mercado Para todo mundo É isso aí A peça precisa disso É Beleza Valeu Aí gurizada Fechou o primeiro dia da feira Foi show de bola Já de cara Agora é Meu Deus do céu Deixa um feio Partiu galera A feira acabou Primeiro dia Olha quem roubou a estreia É Revista na saída Então Terminando o primeiro dia Vou tentar postar O mais rápido possível Esse vídeo Vocês já vão vendo aí Amanhã Tem mais O pau vai pegar E nós vamos ficar aqui Quem quiser De dois a vinte e cinco Tamo aqui Valeu E aí galera Estamos aqui Imbadindo o canal Do Felipe Paitola Do Seu Te Fiz Brasil O que você acha dele? Não acredito no que ele fala Não acredito no que ele fala Eu também concordo Deixa eu falar Ele não solta os peixes Ele mata Não, não Ela pegou o pesado É brincadeira É brincadeira É brincadeira Ela mente muito Ela tem meio que como se defender Não sei meu bem Mostra onde ele está Mas ela falou que ele está amada É mentira Mostra onde ele está lá Ele está mentindo Ele está mentindo para o povo ali do lado Olha onde está o homem lá Nasceu muito É brincadeira Está brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira